Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu quero falar de todos os itens e skins que foram vazadas na atualização do lançamento dessa temporada versão 16.0 que vão ser lançadas na loja ao longo dos próximos dias, tá? olhem só, começando então, né, mostrando as skins foi encontrado nos arquivos, essa skin época feminina chamada Isabelle que tem dois estilos, como dá pra ver eu sinceramente achei essa skin muito, muito legal e pra quem não tá ligado, ela foi inspirada numa concept criada pelo usuário Danny como dá pra ver aí, então parabéns a esse usuário, né, fez uma arte muito insana a Epic Games pelo jeito gostou bastante, claro, a skin agora vai ser lançada no jogo e como se trata da raridade épica, a skin vai custar aí 1500 ebugs outra skin épica encontrada foi esse aí, mano, chamado Dread Knight que de certa forma é bem parecido com o Corvo, né, pra mim pelo menos me lembra bastante a skin do Corvo, então se você curte na skin com esse tema mais macabro, né fique ligado, também claro, né, vai custar 1500 ebugs e a última skin épica vazada é essa skin masculina chamada The Foundation que é o líder aí do grupo do set, né, que apareceu no caso aí no evento da Crise Zero no início dessa temporada todo mundo já viu, né, então, ó, essa skin chamada The Foundation no jogo só que um detalhe importante, essa skin, mano, não foi vazada com a tag da loja ou seja, pode ser que ela não será lançada na loja ela pode ser lançada de outra forma no futuro do jogo e como não tem a tag ainda da loja ou a tag de alguma coisa, né, como que ela vai ser lançada no game pode ser que essa skin vai demorar um pouco ainda pra ser lançada no Fortnite afinal, ela foi vazada, né, porque apareceu, claro, no evento aí da Crise Zero mesmo assim, né, como a skin do Visitante, do Cientista e da Paradigma de alguma forma chegaram no jogo, eu tenho certeza, né, que essa skin aí do outro participante do set vai ser lançada no futuro também, mas fique esperto porque pelo jeito não será tão breve assim, tá? e agora, então, falando das skins da raridade rara olhem só, foi encontrado essa skin chamada Robo Ray que, se eu não me engano, tem a ver com o modo salve o mundo, tá ligado? então, se você curte essa skin, é mais diferenciada também ela vai custar 1200 V-Bucks e a outra skin rara é a Banana Gladiadora, né, que foi vazada na temporada passada eu já tinha comentado que ela ia ser lançada no futuro e, de fato, agora, ela foi encontrada nos arquivos e, claro, também vai custar aí 1200 V-Bucks e as últimas duas skins vazadas são essas aí que eu estou mostrando na tela para vocês bom, todo mundo deve estar ciente, né, que essas skins foram encontradas nos arquivos há muito tempo atrás, tipo, muitos meses atrás mesmo só que somente no lançamento dessa temporada elas foram atualizadas nos arquivos do jogo e agora, a gente sabe o nome das skins e elas foram atualizadas com a tag da loja ou seja, elas vão ser lançadas na loja, né, quem sabe muito em breve a skin masculina se chama Showdown e a skin feminina se chama Phenetic só que um detalhe importante a raridade dessas skins até o momento não foi vazada ou seja, não sabemos, né, quantos E-Bucks elas vão custar na loja mesmo assim se você está esperando, né, finalmente essas skins serão lançadas pelo jeito elas vão chegar no jogo ao longo das próximas semanas e, claro, né, como algumas skins vazaram as mochilas delas foram vazadas também olhem só as mochilas épicas uma se chama Bladed Cage e a outra The Book of Spells que eu achei uma mochila bem legal e as duas mochilas raras uma se chama Blugo Injector acho que é assim que se fala e a outra Cape of Potentials, tá? e pra quem curte picareta também foi vazado quatro novas picaretas três delas da raridade rara uma chamada Hazel Ring a outra Astrolo Masters Staff a picareta Race Smasher e também essa picareta em comum, né, chamada Gladius of Potentials, tá? e por fim, então, né, falando das danças e gestos duas dancinhas foram vazadas uma chamada Extracurricularmor como dá pra ver uma dança épica e outro gesto, né, em comum chamado Phonofolis só que um detalhe eu acabei esquecendo de mostrar a Azadelta também vazada, né acabou vazando, então essa Azadelta épica chamada Whipping Crown que parece, né, ser uma Azadelta bem legal então agora eu vou mostrar pra vocês os gestos aí que foram vazados que eu acabei de falar conferem só então tá aí, né, todos os itens que foram encontrados nos arquivos na atualização dessa nova temporada que vão chegar na loja ao longo das próximas semanas então se você gostou de algum item já vai preparando os e-bucks aí na sua conta e, manos, um assunto que eu acho bem legal discutir com vocês é sobre alguns detalhes aí do trailer dessa temporada no caso, o trailer da história do jogo, né tipo assim, na cena principal do trailer, né tá tendo aí uma guerra na ilha, tá ligado os personagens lutando e tudo mais e eu quero falar agora especificamente de alguns detalhes bem divertidos e bem engraçados que talvez vocês não tenham percebido bom, quando o Jones, né, entra ali na luta ele tá correndo ali e tals a primeira coisa que acontece com ele é um alien vindo atrás dele, né e, tipo assim, o alien quase mata o Jones, né o Jones ficou bem perto aí da morte e quem salva ele foi a Sarah Connor aí com a Pump e logo em seguida aparecem vários exterminadores, tá ligado aí lutando, né, contra a Sarah Connor aí uma referência muito clara e logo em seguida, né, quebra ali da ponte um caminhão e quem tá dirigindo o caminhão é a Ripley, né que, tipo, ela acaba matando os exterminadores ou seja, eles fizeram essa referência inversa no trailer, né ao invés da Sarah Connor matar o exterminador e a Ripley matar o alien eles colocaram o inverso aí no trailer achei um detalhe bem legal aí logo em seguida, né, o Jones ele começa a correr de novo aí mostra o Kratos, né lutando contra o Panqueco uma briga extremamente épica e ali no canto direito mostra bem rapidinho talvez vocês não tenham percebido a Shan Lee dando muito chute na cara do Doguinho olhem só tô colocando em câmera lenta ali pra vocês olharem melhor coitado do Doguinho foi espancado aí na cara sem dó aí depois, né mostra o Miausco lutando contra o Predador um gato, né contra o Predador essa cena eu achei muito engraçada ele dá um soco no Predador ele nem sente, tá ligado e esse soco pra quem não entendeu também foi uma referência do filme Predador 1, tá ligado que o Arnold Schwarzenegger dá um soco no Predador ele só vira a cabeça nem sente praticamente soco aí logo em seguida o Predador mira na testa do Miausco pra quem não sabe essa mira do Predador é da arma dele então dá a entender, né que logo depois disso o Miausco foi pro céu, né enfim aí você interprete como você quiser logo em seguida aparece o Bananão, mano os coitadinhos, né todo inocente ele felizão no meio da guerra acenando pro Dionysi só que a felicidade dele não durou muito tempo porque o Ryu, né lançou um Hadouken no Banana e ele também foi pro céu coitado do Banana a Epic Games matou ele sem dó aí no trailer só que o Ryu, né achou que o Karma não existe ele ficou comemorando, né que ele eliminou o Bananão e logo em seguida ele tomou uma explosão na cara, né coitado do Ryu também se deu mal, né coitado entre aspas porque ele, né eliminou o Bananão sem dó então, sinceramente mereceu, né vamos combinar aí logo em seguida mostra o Peixoto de batalha, né lutando junto ali com o Master Chief os parceiros aí de batalha e depois, né praticamente encerra então essa cena de guerra, né de referências bem legais que eu queria compartilhar com vocês caso vocês não tenham percebido já que essa cena acontece muitas coisas ao mesmo tempo muito rápido então eu queria comentar todas as referências colocadas nessa cena sinceramente achei um trailer muito, muito legal e bem feito aí por parte da Epic Games com certeza, né os fãs do Miausco do Bananão e do Ryu ficaram um pouco decepcionados, né afinal, os três foram eliminados no trailer bom, o Bananão foi um que foi eliminado sem dó coitado tava felizão e tomou um Hadouken na cara o Ryu, né ele foi eliminado por causa do Karma porque ele eliminou o Bananão logo em seguida ele tinha que ser eliminado é uma lei da vida e o Miausco acabou não mostrando sendo eliminado pelo Predador mas deu a entender que isso aconteceu tá ligado enfim, né deixa nos comentários o que você achou aí dessa cena do trailer da temporada eu gostei muito mas enfim, né comenta a sua opinião sobre isso também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também comente a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui se você gostou dos itens e skins vazados que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas e claro, né se você gostou de algum novo item já vai preparando os e-bucks na conta e claro, né também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e também, né pra todo mundo se ligar nos detalhes bem legais que a Epic Games colocou no trailer que eu comentei aqui no vídeo com vocês também então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui